Música Ô céu, se novo a gente vai brincar se perdão É, Play Doh, festa da pipoca Eu adoro pipoca Eu também, Pepe, mas essa é só de brincar Não é se comer A Rado, porque mandou esse presente pra gente E acabou muito brincar E pra ficar mais divertido, a gente vai usar slime junto Música Você tem que se divertir Foi bem legal, pessoal Música Você tem que se divertir Então vamos começar logo, pessoal Mas antes, deixa aqui em like Porque vai ser muito divertido Música 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 E olha a torre pra fazer pipoca, gente Música 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 A pipoca aqui e gira, gira, gira e ele vai descendo. Descendo, descendo. Até chegar no fim. Chegou. Olha quantas passinhas vêm. Olha, gente, tem um livro de instruções. Um chocolate. Olha, gente, tem um montão de forminha dentro. E tem esses três passinhos pra fazer pipoca. Gente, olha essa passinha linda pra colocar pipoca dentro. Gente, tem um monte de molde aqui. E na parte cinza também. Pepe, eu vou fazer pipoca primeiro. Eu vou fazer esse daqui. Olha, gente, tem que fazer um roelhinho de branco e colocar aqui. Pega o seu passeio. É salsa doido. Gente, tem que ficar bem pra baixo. Esse negocinho aqui. Daí a gente vai girando. Gente, tá caindo pipoca. Ainda mais tá caindo isso. Gente. Pepe, pega um potinho pra mim. Depois a gente vai. Ah, gente, tem um lugarzinho pra colocar o potinho. Eu vou colocar as pipocas aqui. Olha, gente, já fiz quase metade do potinho. Eu vou fazer mais. Vamos. Ah, essa pipoca vai ficar super gostosa, pessoal. Nossa, tá caindo certinho. Viu, pessoal? Nossa. Gente, caiu tudo certinho. Encheu o pote inteiro. Agora eu vou fazer a próxima parte. Que é... A gente vai ter que raspar com a pazinha. Essa daqui. Com a massinha amarela. Olha, gente. Eu vou usar essa particinha aqui da paz. Vamos lá, porque ela quer fazer pipoca. Então, eu vou dar pra vocês, né? Agora eu vou colocar aqui. Eu vou colocar amarelo, azul. Porque a pipoca tem um. Meu amarelo. Como eu vou colocar, pessoal? Que legal. Nossa, Pedro. Essa só ficou linda com o amarelo. Obrigado, Manu. O meu papo sem esse pipoca tá pronto. Olha, gente. Eu coloquei um montão de doce. E eu vou colocar aqui na pipoca. Pra ficar super gostoso. Olha como ficou o meu patinho de pipoca, gente. Uau. Gente, sabe o que ia ficar legal nessa pipoca? Cobertura de caramelo. Eu adoro pipoca com caramelo. Produção, pega o caramelo. Nossa, que cobertura legal. Ela tá cheia de cores. Sim. Ah! Que susto! Esvirame esse caramelo! Gente, que caramelo. Gente, que caramelo. Pronto, gente. Eu acho que vai ficar delicioso. Tá, produção? É, produção? Isso. Não sei se se viu, mas é para colocar cobertura de morango. E um pouquinho de chocolate. Eu só quero cobertura de morango. Olha Uau Agora eu vou fazer chocolate Que susto, menina Como que terminei a minha pipoca Pessoal, toma sua exército morando E aí Ata a comida E aí Ata a comida Ata a comida Ah! 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 Acabem a mesa! Eu vou fazer pipaca doce! Mas cadê o posse para eu fazer? Não tem mais forte! Ah! Só que não tem posse, eu vou comer toda quando cair! Chuva de pipaca doce! Olha que legal, gente! Pedro, essas pipocas vão ficar legais com cobertura de blueberry! Legal! Ah! 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 Esse é o Zé Gourbal Ó, pessoal, seu doido Pupi, que tal a gente fazer uma sensação sem norma, cheia, cheia de pipoca Legal, Manu Então vamos Então vamos Pronto, gente, agora a gente vai assistir o nosso filme Que comando pipoca Não, Pupi, essa não pode Essa é só pra brincar, não pra comer Eu vou fazer uma máscara Viu a pipoca de verdade Eu adoro pipoca, gente Esse foi o nosso filme sem se fosse Beijo, gente, até a próxima Tchau, tchau, tchau Pipoca, pipoca, pipoca Tchau, tchau, tchau Play-doh, play-doh, play-doh Tchau Acabou, viu? Pronto, gente, eu acho que vai ficar delicioso Delicioso Eu vou ter que ficar delicioso Vou ter que ficar delicioso Susto Susto